Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fan Art 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Ai cara Sejam bem-vindos mano, vocês estão bem? Então, se lascou né irmão? Acho que agora eu morri Kla Ou não Peguei Toma um especial level 2 né, porque vai que Bem do estranho Eu só queria enfrentar uns BR Kla 43 wins, 77 partidas 43 wins Essa é a minha diferença Jogando com o Rengoku Minha diferença de gameplay de Rengoku é bem grande né? É bem grande Ué! O meu dash passou do lado do cara Porque sim Tá ligado? Porque sim Então fica parado aí cara Então fica parado aí cara Aí tu tem que Sim, aí tu tem que juntar mais pontos para passar para o próximo rank Que estranho mano Que estranho É Kla Minha diferença de Rengoku é bem grande mesmo cara Toma Uma foiçada na fuça Nice Tá vendo o que eu falei da Shinobu Kla Tá vendo o que eu falei da Shinobu? Ele me bateu pra caramba E depois tomou Não era isso E dale Segura o meu erro de fogo cara Salve Kakashi Tranquilão meu brother Eu falo mano Eu domino bem mais o Rengoku do que os outros personagens né mano Tomioko eu também brinco um pouco Mas o Rengoku disparado é o que eu jogo melhor Sabe que dia a gente vai poder comprar o jogo? Já liberou pra compra cara Liberou hoje Oh eu tava pensando que era eu mano Você acredita que eu tava pensando que era eu? Que Gui Não mas tudo bem Eu sei que você é o Gui mano né Eu sei que você é o Gui mano Mas eu não vi você aparecendo aqui no nick É isso que eu tô querendo dizer Ah Não Não era isso que eu queria fazer Input lag maldito Diz faz tempo não pega tua live online Ah tá agora entendi Eu não tinha entendido o que você tava falando Que isso Boa Mandar um especialzinho aqui pra ver se a gente dá mais dano cara Ah tá tensa Partilha tensa cara O problema é que a gente tem que vencer os caras E vencer o Input lag ainda No Play 4 tem mais Input lag do que no Play 5 cara Isso é muito absurdo Aí mano Vem tranquilo Vem tranquilo irmão Vem tranquilo Vem tranquilo parceiro Agora eu tomei Aí ele errou hein Usou a skill errada Se lascou Esqueceu que isso daqui quebra guarda irmão Tomou Ah não pegou Peguei Tomou hein cara O cara tá muito afobado Que isso Manalef Obrigado aí pela raid meu brother Tamo junto Sejam todos bem vindos aí Quem tá chegando com o Manalef Valeu pela moral Pra quem não me conhece aí Eu sou o GB Tamo aqui jogando Um Demon Slayer De leve Né E o negócio tá intenso O negócio tá intenso Sejam todos bem vindos Valeu demais aí pela moral Como sempre aqui A gente tá jogando um joguinho de Anime né Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho Draga o GB no Youtube Exclamação Youtube No chat Pra mandar aí E conhecer um pouco mais do nosso trabalho Ah não pegou Au au Doeu Ai cara Sejam bem vindos mano Vocês tão bem Tom Se lascou né irmão Au Acho que agora eu morri Ou não Peguei Toma um especial level 2 né Porque vai que Demorou Manalef Boa janta lá meu brother Obrigado aí pela moral E pela raid Valeu aí Salve mano Naito Salve mano Mecro Salve aí Sushi Sejam todos muito bem vindos Tá Obrigado demais Sejam bem vindos aí Aos dragões meus parças Ah Ele esqueceu Que tem um golpe Carregado Ele não contava Com o meu golpe Carregado Cara F E aí Estão curtindo o game Do Demon Slayer aí Clã Sejam todos muito bem vindos Manos E aí E aí E aí E aí Tchau.